Jornal da Onda. O advogado Ebert Bueno Fermino Pereira tomou posse como presidente da setuagésima sétima subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil de Piuí para triênio dois mil e dezenove e dois mil e vinte e um. O evento contou com a presença de advogados, autoridades e convidados. O Jornal da Onda esteve na solenidade e conversou com o novo presidente da OAB de Piuí. Hoje é uma festa da advocacia piuiense, onde você pode verificar a presença de vários advogados, casa cheia, graças a Deus. E isso significa também uma grande responsabilidade pra gente, mas vamos dizer, a gente juntamente com a diretoria conseguiremos superar esse grande desafio. Agradeço a Rádio Onda Oeste FM, meu amigo João Tomé, a gente fica muito agradecido. A advocacia de Piuí agradeço. Ele disse que a entidade tem vários projetos e citou o OAB vai à escola. A OAB representa a defesa da cidadania e através da OAB a gente desenvolve diversos projetos. Temos, por exemplo, o projeto vai à OAB, vai à escola. É encabeçado pela doutora Ângela de Capitola, advogada, colega nossa. Esse projeto já figurou nas principais escolas de Piuí. É um projeto muito interessante que a gente abraça e dedica bastante. A nova diretoria é composta também pelos advogados Emerson de Oliveira, vice-presidente, Ana Lúcia Maicon Souza, secretária-geral, Rogério Marcelino Alves, secretário-adjunto, e Roberto de Araújo, tesoureiro. A posse foi dada pelo diretor de apoio às subseções da seccional da OAB de Minas, Raimundo Cândido Neto. A OAB é a porta-voz da sociedade civil. É uma instituição que foi alçada à Constituição da República, a única inclusive da sociedade civil, como indispensável à administração da justiça. Então, localmente, tal qual no Estado e no país, a representatividade não só da classe dos advogados, mas como porta-voz da sociedade civil, com legitimidade para propor a ação, com legitimidade para discutir constitucionalidade ou não de lei, a OAB, de fato, representa a sociedade civil perante os demais poderes constituídos do Estado. O juiz da segunda vara da comarca de Piuí, Paulo Vidal, e o promotor de justiça, André Vasconcelos, também estiveram presentes na solenidade. Parabenizo o doutor Ebert pelo cargo aí que certamente desempenhará com todo o seu, sua competência e equilíbrio. O advogado é função essencial à administração da justiça. A OAB é uma instituição ímpar entre todos os conselhos de, todos os conselhos profissionais. É a única que possui assento constitucional. Isso, por si só, demonstra a sua importância. Daí, ressurge, mais uma vez, a importância desse evento aqui, porque tem a a missão de, nos próximos três anos, exercer a presidência de uma instituição que tem puro objetivo depender a ordem democrática e os direitos de toda a população. O OAB é primordial, ela exerce realmente o sagrado, faz com que todo cidadão possa exercer dentro de um processo sagrado direito de defesa, ou pleitear alguma coisa diante de um juiz, você precisa de um advogado, que é a forma técnica, de você conseguir ir atrás de um direito que você achou que está violado. Então, eles são essenciais. E, obviamente, de vez em quando, nós estamos de outro lado. O Ministério Público está de um lado, o advogado está de outro, mas isso não faz com que nós sejamos inimigos. É muito bom ver a OAB forte, fortalecida, com gentileza, com coragem. E as últimas diretorias têm tido esse perfil que a gente espera que o doutor Herbert, o Bereco, continue tendo e temos certeza que vai ter. É um perfil conciliador, ao mesmo tempo reivindicando as prerrogativas deles, porque é isso que tem que valer. Jornal da Onda